Galera, acabou de sofrer um acidente, graças a Deus está tudo bem. O carro capotou três vezes aqui na entrada de Tum Tum, mas graças a Deus, Deus nos deu livramento. Os aí bem estouraram, isso aí aqui. Estava eu, Alende, minha assessora, o motorista, Diego, mas graças a Deus está tudo bem. O carro capotou três vezes aqui no barranco, só dando os materiais, mas graças a Deus não aconteceu nada. Já prestaram socorro aqui para a gente, só gravando para vocês ficarem tranquilos. Já prestaram socorro, já chegou a ambulância, já nos socorreram aqui, já está tudo ok. Graças a Deus não teve nenhuma fratura, não teve nada. Mais uma vez, só agradecer a Deus, Deus nos deu o livramento, a vida novamente. Graças a Deus, bom Deus, já estou mais calmo, mais tranquilo, graças a Deus está tudo beleza. Bom, eu mantenho vocês informados, mas está tudo beleza, está tudo bem, graças a Deus. Bom, eu mantenho vocês informados, mas está tudo beleza.